Na manhã de hoje um ônibus entrou em uma casa na zona leste de Manaus. Uma pessoa ficou ferida. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã na rua W, no bairro Santa Inês. Cerca de 20 pessoas estavam no ônibus da linha 064. O motorista teria perdido o controle do veículo por causa dos buracos na pista. Ele entrou nesta casa e por pouco não atingiu também a casa ao lado. Também é um susto muito grande. Quando aconteceu o acidente ele foi nos avisar cedinho. Então eu vim com as minhas duas filhas e a gente está lutando para ver como fica essa situação. Um motoqueiro ficou preso embaixo do ônibus. Ele teve fraturas nas pernas e perdeu alguns dentes. Mas passa bem. A empresa global, responsável pelo ônibus, se comprometeu a pagar o prejuízo. Eu vim aqui ao local por causa da gravidade, para a gente poder ressarcir as pessoas ali. E prejuízo que infelizmente a empresa tem que assumir. Quem mora aqui na rua W diz que os acidentes são comuns. Quase todo dia, toda semana. Não acontece um acidente tão grave como foi esse agora. Mas geralmente quase toda semana tem. O Manaus Trans foi acionado para orientar o trânsito. A rua W é uma das principais vias que ligam esta área da Zona Leste ao Distrito Industrial. O Detran e a Cefaz vão apertar o cerco contra os motoristas inadimplentes. Um sistema eletrônico vai identificar carros com o licenciamento atrasado. Seu Alcides esqueceu de licenciar o veículo. Cinco meses depois, as multas e juros somam R$ 85,00. Eu gosto de coisa em dias, né? Eu tenho outras coisas aqui, moto e tal, né? Então, felizmente, fui surpreendido ontem, entendeu? Mas arrasou o que está. Este homem não pôde pagar até o vencimento. E hoje veio quitar a dívida com o Detran. Deixou o licenciamento atrasado. Atrasado. Quanto tempo? Um ano, mais ou menos. Por que tanta demora para pagar? Não deu para pagar o licenciamento. Agora vai pagar mais caro. Mais caro. No ano passado, foram 7 mil multas por licenciamento atrasado. A taxa deve ser paga anualmente. Caso contrário, o motorista pode ser multado e ter o carro apreendido. De acordo com o Detran em Manaus, dos 725 mil veículos, quase a metade não teve o licenciamento pago no ano passado. O que corresponde a um total de 12 milhões de reais que deixaram de ser arrecadados. Já a Cefaz deixou de receber nos últimos 5 anos, pelo menos, 100 milhões de reais só de IPVA. Mas, segundo o órgão, um sistema eletrônico de fiscalização deve entrar em vigor nos próximos meses. Quando o veículo passa próximo dessa unidade, o leitor vai capturar a placa, consultar na base da Cefaz e informar para uma blitz que deve ser colocada mais à frente, em torno de um quilômetro mais à frente, para que esse veículo seja parado, conferida a documentação e, se for confirmado, apreendido, se ele estiver irregular. O cartão vai ser colocado no parabrisas dianteiro. A cada ano, uma cor diferente, para facilitar a fiscalização, que também deve ser feita por antenas fixas e móveis. Nós iremos ter carros móveis e também antenas na cidade. Onde esse carro passar, a gente vai detectar se o carro for licenciado, se o carro pagou IPVA, se o carro tem alguma restrição de circulação, se é um carro roubado, se é um carro furtado, se tem algum problema, se tem algum bloqueio judicial. Com isso, o DETRAN deve reduzir em pelo menos 10% o número de devedores. Este mês é a vez das placas com o final 1. O processo pode ser feito até o dia 31 de março, sem cobranças de juros e multas. As obras de revitalização do Centro Histórico de Manaus vão ser retomadas. A Prefeitura assinou hoje um convênio para começar as obras pelas praças. A Praça da Matriz, a Praça Tenreiro Aranha, a Adalberto Valle, que fica ao lado, e o entorno do mercado municipal vão ser revitalizados. Os recursos vão vir do governo federal, por meio de um contrato assinado hoje com a Caixa Econômica Federal. A Caixa fez toda a avaliação dos projetos, junto com a equipe técnica da Prefeitura, e agora aprovados. Aprovamos, encaminhamos para o Ministério, está tudo confirmado. Agora os próximos passos são a licitação e efetivamente o início das obras. Tudo deve custar cerca de 15 milhões de reais. As obras já mandei que entre hoje e amanhã derrubem aquele tapume da matriz e comece a Prefeitura, por administração direta, a fazer o trabalho de limpeza, aquelas coisas que não entrem no que é o objeto fundamental do contrato. O próximo passo é abrir licitação para dar início às obras. Ainda não há prazo para execução, mas a Prefeitura quer concluir tudo em menos de um ano. Para esta turista que veio do Recife e conhecer Manaus, a necessidade de revitalização é muito grande. Estou precisando de bastante melhoria aqui. Citar, né? E há um mês do início do carnaval, os lojistas investem em acessórios e adereços. O setor espera um aumento de 6% nas vendas. Com tanta variedade, fica até difícil escolher. E eu acho que eu vou me fantasiar de pirata, de árabe, alguma coisa assim. Nesta loja, as mais procuradas são as de super-heróis. Os modelos e preços dão para todos os gostos e bolsos. Esta fantasia de presidiário custa 85 reais. E já pensou pagar 600 reais nesta fantasia de faraó? Os clientes já estão vindo à procura dessas fantasias e a expectativa é que aumente mais ainda. E olha só quantos adereços nesta outra loja. Tem óculos, chapéus, máscaras. Com esses produtos, é possível brincar o carnaval gastando pouco. Mesmo assim, a previsão de faturamento é boa. A expectativa é aumentar as vendas em até 6%. Mas para chamar mesmo a atenção do cliente, os comerciantes têm algumas estratégias. Nesta loja, por exemplo, as vendedoras já estão vestidas com as fantasias. E é de marinheira que a Ionara atende os clientes. É diferente. Você entra num ritmo novo, uma coisa nova. Você inverte naquilo que você vai ter retorno. Então vai ajudar a nossa loja, vai nos ajudar. A gente também já entra num clima divertido. Será que aprovou? Acho ótimo, acho lindo, maravilhoso. É uma boa expectativa para que chegue mais gente. Um bom incentivo. E quem quiser fazer a própria fantasia, olha, atende tudo aqui. A loja atende principalmente ateliês de confecção para o carnaval. Geralmente carnavalesco, ou então um chefe de ala chega para fazer um protótipo, leva o material que é para a confecção e depois ele vem buscar a quantidade para fazer a confecção inteira da sua ala, conforme a sua demanda. Então ele é o primeiro que a gente atende. E vamos ser sinceros, né? As fantasias são mesmo a cara da diversão no carnaval. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto